Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com o gol? 10? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Beca e com o Nilson E hoje a gente vai mandar o desafio do cotonete contra os vilões E é isso aí, o Nilson vai enfrentar o Coringa e a Beca vai enfrentar a Arlequina E a Bela vai enfrentar a irmã malvada Vamos ver quem vai ganhar, coloca aí nos comentários Gente, então vamos começar aí o desafio do cotonete Eu e a Bia vamos ser a juradas mais uma vez E, bom, a primeira dupla a se apresentar aqui pra concorrer uma contra a outra É Nilson versus o Coringa E agora vamos ver realmente quem manda bem Porque é questão de habilidade com o braço, né? Não é só força E a perna também que tem que fazer força, né, Lua? É isso, e assim, não tem tempo, vai ser quem derrubar o outro primeiro Ou seja, né, Lua, quem cair primeiro, pede Então vai ser Belinha, Beca e Nilson versus Coringa A Arlequina, irmã malvada da Arlequina Vamos começar com o Coringa E coloque aí pra quem vocês estão torcendo, hein É isso aí Vamos ver Vai Saiu O Coringa caiu E o Nilson venceu Vê o próximo, vem o próximo É isso aí Parabéns, Nilson, você derrubou o Coringa Campeão Deixa aí likes aí, família, pra reforçar Uau, por essa eu não esperava, hein? Também não Eu confesso que eu achei que por o Coringa ser um super vilão Ele derrubaria o Nilson Mas não O Nilson derrubou o Coringa E conseguiu aí garantir um ponto pro canal da Belinha É, então vamos agora, né Pros próximos competidores Que vão ser quem, Lua? A próxima dupla competitiva vai ser Arlequina versus Beca E aí Quem será que vai ganhar essa? Ai, gente, eu confesso que Essa pra essa dupla eu não tenho torcida Porque eu gosto muito das duas É, eu também Então Vença quem tiver aí mais habilidade com cotonete E com vocês aí Comentem pra quem vocês estão torcendo Se é pra Arlequina Ou se é pra Beca Coloca aí a hashtag pra gente saber, né Essa tá difícil, né Boa sorte pras duas, meninas Eu gosto das duas Embora a Arlequina esteja dessa vez no time dos super vilões Eu estou torcendo aí pras duas É, eu vou lá E agora, gente A vez da Arlequina contra a Beca Vamos ver Pode Pode Quem vocês acham que vai ganhar essa? Vai no pé, Beca Vai no pé, Beca Vai no pé Vai Vai A Beca Eu não acredito, gente Eu não consigo É, gente A Beca perdeu Mas Agora tudo vai depender da Belinha Porque Tá um ponto pros vilões E um ponto Pra Beca, Bele e Nilson Vamos lá A Arlequina venceu Parabéns, Arlequina Ou seja Agora a gente tá empatado Um ponto Pro time canal da Belinha E um ponto Para o super vilões Ai, que efeito Calma, amor Será que é os vilões que estão fazendo isso Pro canal da Belinha perder? Será? Não sei Mas agora, de todo jeito É hora do desempate Lua e logo a Belinha E a irmã malvada Vão ter que desempatar Essa não, gente Coloca aí nos comentários Quem vocês acham que vai vencer A Belinha ou a irmã malvada É, e coloca pra quem vocês estão torcendo Bela, aliás Pia, tô bem preocupada Porque a Belinha é menor, né Do que a irmã malvada Talvez a irmã malvada Por ser uma vilã E tenha mais força Mas a Belinha tem muita habilidade, gente Então eu tenho certeza Que ela vai se sair muito bem nessa Então, gente A gente precisa da ajuda de vocês Já coloquem nos comentários Muito boa sorte pra Belinha E vamos lá, gente Olha lá Hashtag Belinha Hashtag Belinha Agora é a vez da Belinha Contra a irmã malvada Vai, Bela Boa sorte Vai, Bela Derrubando Já Apertei muito boa Nesse jogo Parabéns, Bela De última hora O canal da Belinha venceu Tava aí em empate Mas a Belinha conseguiu desempatar E garantir o segundo ponto Pro canal da Belinha Ou seja O canal da Belinha venceu Supervilões Nesse desafio do cotonete É isso aí Então parabéns pro Nilson Pra Beca E pra Belinha Porque o time Canal da Belinha venceu E obrigada aí Coringa, Arlequina E irmã malvada Por participarem do desafio E eu e a Bia Temos mais desafios aí Pra vocês, hein Então não percam A Beca, a Belinha E o Nilson Vão voltar Com mais desafios Aqui no canal, hein Pode esperar que vai ter Então acompanha aqui, hein É isso aí Então já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E aproveita e coloca aqui nos comentários Quais são os próximos desafios Que vocês querem ver aí Né Contra os supervilões Que a Bela, a Beca e o Nilson Façam contra os supervilões Isso aí Eu já tenho um E eu não quero que a Belinha participe desse não Eu quero que a Bia participe desse Eu não vou falar qual é Sem spoilers Eu vou aí, hein Convocar a Bia Pra participar desse desafio Porque é um desafio mais difícil Do que o do botonete Ixi, gente Será que eu vou conseguir? Sei não, hein Mas é um desafio Que eu tenho certeza Que o Nilson vai se dar bem Porque ele é o vaqueiro Quem sabe Acho que eu já tô suspeitando Qual é o desafio? Coloca nos comentários E fiquem aí ligados No canal da Belinha Porque em breve Eu vou chamar esse desafio E vou postar aqui no canal Tá bom? Ganhamos ou venceram? É isso aí Se molharam a Beca Não, a Beca levou uma queda ali Olha, machucou a unha Coitada, gente Mas é isso Pelo menos venceram E é isso, gente Então até amanhã Às 10h30 da manhã Porque aqui no canal da Belinha Tem vídeo novo todos os dias Às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Gente Agora que a Bia já saiu Eu posso aqui falar, né Porque eu não posso dar spoiler pra ela Mas eu vou desafiar a Bia O Nilson E a Beca Contra o Coringa A Lequinha Irmã malvada Pra fazer o desafio Sabe do que, gente? Do touro mecânico É isso mesmo Aquele que você senta no touro E começa O touro começa a se mexer e tal Então se você quer ver a Bia A Beca E o Nilson Fazendo esse desafio Não perca os próximos vídeos Aqui do canal Porque eu tenho certeza Que vai ser muito divertido Tá bom? Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E eu vou estar de olho Nos desafios Que vocês vão estar Mandando aqui Tá bom? Porque se eu gostar muito Dos desafios que vocês mandarem Eu vou escolher Pra postar aqui no canal Pra fazer aí Contra os super vilões Tá bom? Então beijo, gente Deixe muito, muito, muito Like nesse vídeo Pra gente continuar Trazendo vídeos Com a Beca E com o Nilson Pra vocês Tá bom? Beijo, beijo Tchau Fui Ei, você Continue assistindo O canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueçam de Me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho Pra você Tchau Tchau Tchau